Bom dia, pessoal. Então, iniciando essa série que eu comentei anteriormente, Conversas Comigo Mesmo, Conversations With Myself, vai essa primeira peça. Eu gostei muito dela. A primeira metade, eu diria, ela está bem atonal, com as avoid notes desafinados. Como eu gosto, como eu comentei, uma coisa bem atonal. A segunda metade, eu diria que eu caminho para alguma coisa mais próxima de uma tonalidade. O que dá um certo conforto, depois daquele desconforto inicial da tonalidade. Para mim ficou muito evidente, quando eu ouvi a primeira vez, depois que eu terminei de tocar, a influência e o caminho de Bill Evans, como é uma referência para mim. São acordes bastante cheios, como clusters, como se fala hoje em dia, muitas notas ao mesmo tempo. Mas, claramente, as tensões típicas que Bill Evans usa bastante, estão aí a nona, a décima primeira, a décima terceira, as quintas, às vezes sustenidas, às vezes demolizadas. Muita tensão, uma polifonia muito grande. E eu acho que o final, que parece chegar em algo próximo de uma tonalidade, que eu diria de ré menor, mas não tenho certeza também, acho que formou um conjunto interessante. Bastante tenso até a metade e depois um pouco mais reconfortante, como chegando a um porto seguro depois da tempestade em alto mar. Espero que interesse a vocês aí. Número um, conversas comigo mesmo. Abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL